No começo, vemos um jovem escoteiro que está parado em um cruzamento movimentado em Bangkok. Em meio à agitação do trânsito, ele percebe uma senhora idosa lutando para carregar sacolas para o outro lado da rua. Vendo sua dificuldade, o menino corre em seu auxílio, tentando ajudá-la a atravessar a estrada com segurança. Porém, na confusão do momento, ele deixa cair o celular na rua e o deixa para trás enquanto ajuda a mulher a se proteger primeiro. Assim que ele se vira para pegar o telefone, o semáforo muda e um ônibus em alta velocidade o atinge, causando sua morte prematura. A próxima cena apresenta o protagonista do filme, Push It, e eu me recuso a dizer esse sobrenome, que enfrenta inúmeros desafios em sua vida. Ele é um vendedor na Yamaha Company, onde é constantemente menosprezado por seu chefe e colegas. Além disso, sua namorada parece ter terminado com ele para tentar ser uma estrela do pop, e isso o deixou muito abalado. Apesar de seus melhores esforços para pagar as contas, Push It está lutando com as suas finanças, morando sozinho em um pequeno apartamento e sobrecarregado com dívidas crescentes que ele não consegue pagar. As constantes pressões de sua vida estão cobrando um preço alto e ele está ficando cada vez mais desesperado para encontrar uma saída para sua situação. Em um determinado dia, Push It vai a uma escola para vender seu produto a um cliente em potencial. No entanto, ele fica desanimado ao descobrir que seu colega já fez a venda naquele local. No dia seguinte, Push It sai de casa para ir trabalhar, mas para sua tristeza, ele descobre que seu carro foi retomado pelo credor devido a sua falha em saldar suas dívidas. O dia de trabalho de Push It piora quando ele é chamado ao escritório de seu chefe e o demite devido ao seu fraco desempenho de vendas. Voltando para sua mesa, ele fica ainda mais desanimado ao encontrar uma pilha de contas atrasadas de empresas de crédito, aumentando seus crescentes problemas financeiros. Sentindo-se muito deprimido, Push It sobe a escada para organizar seus pensamentos e fumar um cigarro, mas sua frustração só aumenta quando ele percebe que seus cigarros acabou. Para piorar a sua situação ainda mais, sua mãe liga e pede que ele envie dinheiro para pagar os estudos de sua irmã mais nova. Apesar de sua situação financeira precária, Push It concorda em enviar o dinheiro. Nesse momento, seu telefone toca novamente e lhe atende apenas para ouvir um estranho do outro lado da linha, oferecendo a ele uma chance de ganhar 300 dólares. Inicialmente, Push It suspeita que seja um trote de seus colegas ou amigos, mas a pessoa que ligou revela detalhes sobre ele como seu nome completo, idade e situação profissional, o que o deixa em dúvida. A pessoa no telefone então diz a Push It que ele simplesmente precisa esmagar uma mosca que está zumbindo ao seu redor agora. Se ele completar a tarefa, ele ganhará um prêmio em dinheiro no valor de 300 dólares. Push It está cético, mas depois de ser convencido pela pessoa que ligou anonimamente, ele decide tentar. Ele então enrola um jornal e facilmente golpeia a mosca. No segundo seguinte, surpreendentemente, ele recebe uma mensagem confirmando que 300 dólares foram transferidos para sua conta bancária. Enquanto Push It suspira de emoção, a pessoa no telefone oferece a ele a chance de ganhar mais 1.500 dólares se ele comer a mosca morta. Incerto e hesitante, Push It retorna para sua mesa com a mosca morta na mão, considerando se deve continuar com ela ou não. No entanto, depois de um tempo, ele a coloca na boca. Uma de suas colegas de trabalho chamada Tong percebe isso, mas ela está tão perplexa que não fala uma palavra. Depois de algum tempo, Push It recebe mais um telefonema e a pessoa informa que ele tem a chance de ganhar uma enorme quantia de dinheiro de 3 milhões de dólares se ele completar um total de mais 11 tarefas. Apesar de se sentir desconfortável com a ligação misteriosa e a natureza duvidosa do jogo, Push It está desesperado por dinheiro, então ele concorda com os termos e condições. A pessoa que ligou o avisa que se ele desistir ou se alguém descobrir que ele está jogando, ele terá que perder todos os seus ganhos imediatamente. Para a terceira tarefa, Push It é designado para ir a um jardim de infância e fazer pelo menos 3 crianças chorarem. Embora é hesitante no início, ele relembra suas próprias experiências traumáticas de infância com seu pai esmagando seus brinquedos. Então, ele rouba brinquedos das crianças e as faz chorar. A quarta tarefa envolve roubar dinheiro de um mendigo, um ato condenável que Push It realiza com relutância. As coisas ficam cada vez mais difíceis e na quinta tarefa, Push It recebe a ordem de visitar um restaurante chinês sofisticado, onde ele é presenteado com um prato contendo fezes e é instruído a comê-lo. Embora se sinta enojado e proteste, o autor da chamada insiste que ele conclua a tarefa ou ele corre o risco de perder seu prêmio. Flashbacks de ser intimidado para comer fezes de cachorro quando criança aumentam ainda mais sua angústia, mas no final das contas, Push It se força a terminar o prato e novamente Tong o pega em flagrante. Ela começa a presumir que ele enlouqueceu. À medida que o jogo distorcido avança, os desafios se tornam cada vez mais degradantes, ilegais e mortais. Antes de embarcar em sua sexta tarefa, Push It é instruído a entregar seu telefone a um indivíduo perturbado em um ponto de ônibus. Por meio dele, Push It descobre que seu próximo desafio é lutar contra um grupo de valentões adolescentes em um ônibus público em movimento para adquirir outro telefone celular. Inicialmente, Push It tenta negociar com os delinquentes pelo telefone, mas quando eles começam a intimidá-lo, ele acaba entrando em uma briga física com eles. Durante a briga, Push It e um dos valentões caem do ônibus e sofrem alguns ferimentos. No entanto, a luta ainda não acabou, pois o bandido adolescente saca uma faca e avança em sua direção. Quando ele está prestes a atacar, Push It agarra um grande pedaço de carne e atinge a cabeça do agressor, deixando ele inconsciente e cumprindo sua sexta tarefa. O próximo desafio é ainda mais angustiante. Push It é instruído a invadir uma casa e recuperar o cadáver de um indivíduo falecido. O problema é que o corpo está no fundo de um poço. Além disso, Push It também precisa notificar os familiares do falecido e o tempo total para toda a tarefa é de apenas 10 minutos. É um desafio importante e assustador, mas como Push It chegou até aqui, não há como voltar atrás. Ao descer no poço, ele percebe um monte de baratas em seu braço, o que assusta e faz ele cair na água. Depois de levar algum tempo para recuperar sua postura, Push It amarra o cadáver em decomposição a si mesmo e começa a escalar para fora do poço. Apesar do prazo limitado, ele consegue sair e ligar para os familiares, pouco antes do prazo expirar. Pouco tempo depois, Push It recebe outra tarefa que envolve agredir fisicamente o atual namorado de sua ex-namorada. Surpreendentemente, Push It é rápido em acertar esse e sem hesitar, ele pega uma cadeira próxima e desfere uma surra brutal no homem até que ele fique inconsciente. No entanto, Push It logo é dominado pela culpa por suas ações violentas, então ele rapidamente leva o homem ferido às pressas para o hospital. Conforme Push It continua a progredir por meio de tarefas cada vez mais desafiadoras e moralmente questionáveis, a polícia começa a perceber seu comportamento criminoso. Liderados pelo oficial Surachai, uma equipe de policiais começa a rastrear Push It, suspeitando que sua onda de crimes seja parte de um esquema maior e mais sinistro. Enquanto isso, Tong fica cada vez mais preocupada com o comportamento estranho de Push It. Reunindo as pistas que ouviu em uma delegacia de polícia, ela usa seus conhecimentos de informática para hackear um site chamado 13. Lá, ela finalmente se depara com a transmissão ao vivo do show de terror de Push It. Cada movimento que ele faz, onde quer que ele vá, ele está sendo registrado. No entanto, Tong não tem ideia de que ela também está sendo monitorada de perto e que involuntariamente se tornou parte do próprio jogo que está investigando. Na próxima cena, Push It, que agora é um criminoso procurado, se encontra no hospital. Lá, ele vê a notícia de que a polícia está atrás dele. Seu telefone toca, de repente, e o mesmo autor misterioso o avisa para evitar a polícia, pois sua captura significaria o fim do jogo e a perda do prêmio em dinheiro. Apesar do perigo em potencial, Push It continua com a sua próxima tarefa. A oitava tarefa exige que lhe ajude uma paciente a escapar do quarto número 803 do hospital. Escondendo-se das autoridades, Push It chega à sala especificada. Surpreendentemente, a paciente que lhe deveria ajudar é a mesma idosa da primeira cena do filme. Com um raciocínio rápido, Push It se disfarça com uma roupa da enfermaria e consegue colocar a velha em uma cadeira de rodas e escapar do hospital pouco antes de Surachai e sua equipe chegarem. Nesse meio tempo, um policial do alto escalão ordena que Surachai interrompa a perseguição ao criminoso procurado. Depois de deixar o hospital, Push It traz a idosa para sua modesta cabana à beira da estrada principal. Ele, então, ajuda a secar as roupas amarrando um cabo de aço. No entanto, sem o conhecimento dele, a outra ponta do cabo está presa na estrada principal e é invisível na escuridão. Logo depois, um grupo de adolescentes em motos passa rapidamente e eles estão completamente inconscientes do fio e isso acaba resultando em um terrível acidente, o que faz com que todos os motociclistas percam a vida. Essa tragédia deixa Push It arrasado e ele ataca o misterioso homem no telefone que o tem guiado por essas tarefas e de ondas. Enquanto ele está aceitando as graves consequências de suas ações, Tong chega ao local e fica chocado ao testemunhar as consequências do acidente. Ela implora a Push It que ele se entregue à polícia garantindo a ele que eles entenderiam as circunstâncias por trás de suas ações. Tong também revela que sabe sobre o jogo que ele está jogando. No momento em que eles estão falando, o telefone toca e quem liga informa a Push It que o jogo acabou porque outra pessoa o descobriu. No entanto, ele dá a Push It uma última chance e atribui a ele outra tarefa, matar o cachorro de Tong. Acontece que o cachorrinho já havia sido sequestrado e levado para a casa da senhora. Quando Tong o vê, ela fica surpresa. Ela implora a Push It para poupar seu cachorro, no entanto, Push It que ficou tão obcecado com o jogo, saca uma arma afiada e mata impiedosamente o cachorro inocente. Push It então avisa Tong para ficar longe dele antes de fugir em seu carro. Após o incidente, Tong, que está determinada a descobrir o cérebro por trás de tudo isso, decide ir à delegacia para relatar suas suspeitas. No entanto, ela não tem evidências sólidas para provar suas alegações porque o site que ela invadiu anteriormente, agora, está completamente fora do ar. Desanimada, ela sai da estação policial sentindo-se impotente e perdida. Ao sair, ela se depara com um grupo de aldeões que estão discutindo entre si. Tong usa a borda para verificar o assunto e descobre que alguém, de forma chocante, cortou uma vaca com uma espada de samurai. Isso causa arrepios em sua espinha quando ela percebe que isso foi outro feito de Push It. Tong segue o rastro de sangue que foi deixado e acaba chegando em uma sala estranha com o número 13 nela. No entanto, quando ela está prestes a entrar, um homem a captura por trás. Tong é então levada para o local onde o jogo está sendo executado. Quando ela entra no local, ela é confrontada pelo cérebro por trás do jogo, um menino chamado Ki. Ele é o mesmo escoteiro que vimos no início do filme. Surpreendentemente, ele nunca morreu e a velha, de alguma forma, salvou sua vida. Tong tenta argumentar com ele e pede que ele acabe com o jogo, alegando que já tirou a vida de muitos inocentes. No entanto, Ki revela que não tem poder para fazer isso porque é apenas um componente disso. E o jogo de realidade underground envolve jogadores e espectadores que talvez cheguem aos milhares. Em outro lugar, quando Pushed chega ao destino final do jogo, ele fica surpreso com a revelação de que o jogo é um experimento social e todas as suas ações estavam sendo monitoradas e registradas o tempo todo. Ele então se depara com a difícil tarefa de esfaquear seu próprio pai abusivo, chamado John Adams, que está preso a uma cadeira de rodas e parece estar inconsciente. Essa tarefa final promete um prêmio em dinheiro de 3 milhões de dólares e Pushed está dividido entre a tentação de ganhar o prêmio e sua consciência. Ele começa a ter flashbacks da época em que seu pai fazia coisas boas para ele, como afugentar os valentões e trazer novos brinquedos para ele. No final das contas, Pushed decide desistir do jogo ao se lembrar do desejo de sua mãe que ele nunca se tornasse uma pessoa má como seu pai. Mas quando ele está prestes a sair, Adams acorda e esfaqueia seu filho até a morte. Com isso, Ki sai da sala de controle e anuncia que Adams é o ganhador dos 3 milhões de dólares. Acontece que ele também estava jogando seu próprio jogo e a tarefa final era matar seu filho. Enquanto Pushed hesitava em concluir a tarefa, Adams não hesitou. Tong fica arrasado ao testemunhar a cruel reviravolta dos acontecimentos e grita com Ki. No entanto, o jovem idealizador do sádico game permanece imperturbável. Em vez disso, ele revela que milhares de pessoas, assim como Pushed e Adams, estão jogando atualmente. Além disso, milhões de espectadores estão assistindo e apostando nos jogos em todo o mundo e é daí que vem todo o dinheiro. Dizendo isso, ele chama seu segurança e escolta Tong para longe de lá. Na cena final do filme, a vemos acordando em um ponto de ônibus desorientada e confusa. Tong é encontrada por Surachai, que ainda está investigando as mortes relacionadas ao jogo. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho